Oi pessoal, tudo bom? Aqui é João do Rei Ciência. Com essa crescente de ferramentas de inteligência artificial surgindo, uma delas me chamou a atenção, que é o Gama App. O Gama App é uma plataforma de inteligência artificial em que você inserindo apenas o tema que você deseja, ele monta uma apresentação de slides para vocês. Eu curti bastante e aí eu vou mostrar para vocês como que tá funcionando, como funciona. Primeiro, a gente precisa ir no site, que é bem tranquilo, é Gama.app e aí a gente clica e chega nele. Eu já criei a minha conta, já inclusive testei uma apresentação sobre inversão térmica. Para criar a conta é super fácil, é só clicar em criar conta, você pode clicar em criar preenchendo seus dados ou já indo direto com a conta do seu e-mail. Para iniciar na sequência, a gente vem aqui em Create New, tem essas duas opções, você vem aqui nessa daqui, a plataforma é toda em inglês, mas tem essa função do próprio Google Chrome, de traduzir do inglês para português e é super tranquilo, mas a plataforma é super intuitiva, não tem tanta desafio não, tanta dificuldade. Tem três opções aqui, se você quer uma apresentação documentou uma página da web, você clica em uma apresentação, aqui você coloca o tema e pode ser em qualquer idioma, por exemplo, ah eu quero uma apresentação sobre pobreza menstrual, um tema assim mais específico né, pobreza menstrual, pobreza menstrual, você clica e aí a plataforma ela vai tentando montar uma sequência, conceito de pobreza menstrual, o cenário no Brasil, impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres, opções de absorventes femininos, iniciativas sociais, lutas e conquistas dos movimentos feministas e o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual. Ele deu essa sequência, essa inteligência artificial aqui, aí você pode colocar para tentar novamente né, porque aí tenta montar novamente uma sequência ou clicar em continuar se você tiver curtido. aqui é qual o design que tu quer né, tipo como que tu vai querer. Por exemplo, ah eu quero que seja essa daqui e aí ele mostra que vai ser nesse design com essas fontes, com esse fundo, é tranquilo. E aí se você escolheu, você vai para continuar e aí clicando em continuar ele vai criando automaticamente a apresentação. Uma coisa que a gente pode ver aqui é a baixa diversidade né, só imagens com pessoas brancas, mas a gente consegue editar, depois de estar pronta a gente é uma ferramenta editável. Ah, produziu, montou, eu posso editar aqui textos, eu posso montar, trocar páginas e aí fica mais tranquilo. Vamos aguardar aqui terminar porque não é tão, não é tão demorado não. Lembrando que é uma inteligência artificial que está criando. Tcharam, terminou. Vamos ver aqui como ficou a apresentação. Aí a gente pode vir aqui nesse botão de apresentar para ver como ficou. Pobreza menstrual. A pobreza menstrual é um dos desafios que as mulheres enfrentam atualmente. É uma questão social que afeta milhões de pessoas no mundo. Vamos terminar de ver aqui. Essas daqui são as imagens que a gente vai ter. Conceito de pobreza menstrual. A gente tem a imagem aqui. Conceito de pobreza menstrual. A gente tem a imagem aqui. Conceito de pobreza menstrual. Com porcentagem, com dados. Impacto na vida das mulheres. Opções de absorvente feminina. Aí mostra absorvente interno. Absorvente externo, absorvente interno, coletor menstrual. E a função de cada um. E como cada um funciona. Iniciativas sociais, lutas e conquistas. e aí a gente tem algumas leis, algumas informações bem bacanas também, e o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual. E finalizou. E aí, como eu falei para vocês, é um documento editável. Eu posso ir editando aqui, eu posso ir aprimorando esse documento. Eu posso compartilhar ele, copiar o link para compartilhar, né? E aí eu posso ir testando outros botões. Por exemplo, atualizei ele, aprimorei, quero ele em PDF. Clica aqui em exportar e exportar em PDF. Tem a função exportar em PowerPoint, mas aí apenas a função beta, né? Para quem tem a versão premium dessa inteligência artificial. E ele está gerando o PDF para a gente conseguir baixar e ver depois. Vamos aguardar um tempinho aí então, né? Lembrando que está tudo ao vivo aqui. Vai, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se a minha internet está funcionando, está funcionando. E baixou o PDF. E aí, pobreza menstrual. Deixa eu baixar aqui. E a referência já tem aqui, ó, do Made with Gamma, Made in, né? E a gente vai passando aqui para ver. Ó. Uma apresentação em PowerPoint sobre, em slide, na verdade, sobre pobreza menstrual, criada por uma inteligência artificial. Inicialmente criada por uma inteligência artificial. E que a gente consegue aprimorar ela. Sendo que ela é uma função editável. Consigo excluir as fotos? Consigo. Consigo excluir imagens. Consigo inserir outras imagens. Tem o botãozinho, o famoso Ctrl Z. Da gente refazer as coisas que foram feitas. E é isso, gente. Curtiram a plataforma Gamma App? Valeu. Tamo junto e até mais. Tchau. Tchau.